Saudações, como vai? Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV, vamos conversar com ela, que é professora de arte aqui do município de Cariacica. Como vai? O nosso canal é Giovanni Braga TV, o canal no YouTube. Nós sabemos que você é professora de arte, uma mulher que trabalha muito sobre esse cotidiano do povo nas escolas. Fala pra gente, vê no seu nome, todo mundo fala que você é, mas reforça o seu nome, que você fala sobre a influência do povo nas escolas de arte e se você acredita que um dia o povo vai acabar. Pode falar, tem algo que falte. Meu nome é Lida, sou professora de arte no município de Cariacica e estou aqui para reforçar essa cultura, porque tem muitos que têm preconceito, não, mas eu falo que não, que isso é a festa cultural, isso é que está na memória, né, o povo faz parte da manifestação cultural de Cariacica. E eu falo, se, por acaso, passando de geração para geração, e ele perguntou se eu tenho a concepção que um dia o povo irá acabar. Mas eu acho que essa manifestação não acaba, porque é uma cultura, né, que já tomou forças, que já ganhou, que quebrou paradigmas, e continua, e uma prova que isso vai continuar esse momento aqui, né, daqui a pouco vai ter milhares de pessoas que estão assistindo o evento, evento cultural, isso aqui é a raiz, isso aqui é a cultura, isso é a tradição, é uma festa popular. Professor, eu agradeço, vamos curtir o carnaval de povo, obrigado pela entrevista, pelas suas palavras, um abraço, parabéns pela boa oratória, por mencionar o povo dentro das bolas públicas como manifestação popular, cultural do nosso estado. Um abraço. Professora de arte, município de Cariacica, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Obrigada, meu filho, que foi. Professora de arte, município de Cariacica, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. e depois vão ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá até aqui. Quando eu dou uma oratória, eu dou uma oratória, eu vou te dizer que você está aqui, porque você está aqui. Até mais vezes Ó, me dá um oi aí pra te encaminhar o vídeo Ó, me dá um oi aí Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga